Um outro pix aqui, ó, André lê nomes estranhos que nem o Peter, mandou cincão, não gosto de lives de Hardware, agora você tem que focar em política até ficar exilado nos Estados Unidos. Cara, mas a minha ideia, né, essa questão do meu canal secundário, essa questão do meu canal secundário, onde eu faço vídeos sobre política, a ideia nunca foi fazer vídeos sobre política, né. Aqui tem o meu canal secundário, que era Papa Hardware, onde eu fazia vídeos sobre Hardware também, né, fazia alguns vídeos que, entre aspas, não cabiam na Chip Art, eu faço lá no Papa Hardware, fazia lá algumas coisas, né. Mas ficou, sei lá, dois, três anos parado, sabe, foi um vai e volta aí, né, foi um vai e volta meio maluco. Cara, eu nunca quis fazer um canal com vídeos sobre política, ó, as Thumbs, eu gosto das Thumbs, eu acho que as Thumbs, as Thumbs do Papa Hardware, elas são a melhor coisa do canal. Porque eu não tenho compromisso nenhum em fazer Thumb, e eu já falei pro pessoal que assiste as lives, eu falo, cara, 30 segundos. Se eu gastar mais que 30 segundos pra fazer uma Thumb, eu sinto que eu estou jogando meu tempo fora. Então eu não faço, eu pego um freeze frame, eu tô editando o vídeo, eu boto o bagulho numa parte do vídeo e escrevo com a fonte Bebas, né. A fonte que eu utilizo pra escrever nos meus vídeos é essa fonte aqui, ó, Bebas Caí, tá ligado? Essa é a fonte que eu uso, Bebas Caí, né. E essa fonte, o nosso antigo editor, o Rodolfo, ele indicou essa fonte, falou, pô, essa fonte aqui é uma fonte legal, e eu uso desde sempre. E depois até vi canais gringos começando a usar. Mas a minha ideia nunca foi fazer um canal sobre política, a minha ideia era fazer um canal sobre economia. As coisas que eu mais gosto hoje, as coisas que eu mais gosto hoje na minha vida são Hardware, Economia e Warhammer 40K. Essas são as coisas que eu gosto, que são as coisas que eu mais gosto na minha vida, entendeu? E aí a ideia era fazer um canal sobre economia, falando conceitos básicos, coisas que eu demorei, sei lá, 30 anos pra aprender, como juros compostos, curva de Laffer, efeito Cantillon, não sei, cara, coisas que eu vi e falava, caraca, isso faz todo sentido. Uou, por que eu não sabia disso antes, né? Eu falei, cara, eu vou começar a fazer um canal sobre economia. Só que hoje, infelizmente, tá, hoje, infelizmente, não são, não tem como você falar de economia sem falar de política. Não existe como. Se qualquer pessoa falar pra ti que tem como você falar de economia sem falar de política, essa pessoa é um idiota, é um idiota, não é um economista diverso. Não tem como. Porque, às vezes, o que acontece? Tu tá ali, a economia tá toda tranquila. E aí, do nada, vem os caras e lançam uma lei que vai... Agora, a desoneração da folha de pagamento. Vai gerar mais de um milhão, vai gerar mais de um milhão de desempregados a partir de janeiro do ano que vem. Cara, não tem como eu falar sobre economia sem citar essa lei que vai gerar um milhão de desempregados e que vai... Tá tudo meio que interligado, irmão. Sabe qual é a galera? Tá tudo muito interligado. Ah, o aumento do salário mínimo. Aí tu vai falar sobre o aumento do salário mínimo e pra que serve o salário mínimo. Você vai explicar sobre o salário mínimo, aí você já começa a interligar com o salário mínimo, com o desemprego, com um monte de outras coisas. Então, tipo assim, não tem como hoje você fazer um canal de economia sem falar sobre política, né? E eu acho que um dos canais que eu descobri nesses últimos tempos, que eu gosto muito... Claro, tem o Fernando Urich, que ele tende a falar pouco sobre... Ele não tende a falar tanto sobre política em si, mas não tem como não falar, né, cara? Mas tem o canal do Bruno Musa, que é um canal que eu conheci agora há pouco tempo atrás, tá? Eu conheci há poucos meses aí, talvez uns dois meses atrás, do Bruno Musa. E ele é um cara que entende realmente de economia, né? Os vídeos que estão em vermelho foram os vídeos que eu olhei. E ele fala bastante... Eu gosto muito do bate-papo com ele, né? Eu gosto mais do jeito que o Fernando Urich explica as coisas. Mas, pra mim que sou ancap, que sou anarco-capitalista, o Bruno Musa aqui, ele tende a ser mais interessante o jeito que ele fala. O jeito que ele fala uma linguagem daqui a pouco mais coloquial, assim, que nem... Me identifico muito com o trabalho dele. E eu acho que ele é um cara que faz um trabalho essencial e que eu conheci há pouco tempo atrás, né? Fiquei bem feliz de ter conhecido o canal dele. E ele é um cara que faz bem esse approach, né? Ele faz um approach mais econômico e aí cai na política. Eu faço um approach hoje mais político de cair na economia. Até porque é mais fácil aprender política hoje do que economia, né? E tal. Então cada um foca mais na sua especialidade, entre aspas. E a minha especialidade é o deboche, né? Então, fazer deboche em cima de parasitas que estão vendendo dinheiro roubado, pô, pra mim é unir o útil ao agradável, né? E na verdade, o Papa Hardware, pra ano passado, eu queria fazer ele como se ele fosse um canal de... Eu queria fazer como se ele fosse um canal de... Como se ele fosse o Visão Libertária. Não sei se vocês conhecem o canal chamado Visão Libertária, né? Onde era... O canal Visão Libertária é um canal realmente muito bom. Onde eles fazem... Eles têm uma equipe, né? Tem uma equipe assim... Ah, eu quero fazer um vídeo pro Visão Libertária. Você pode entrar e fazer um vídeo, fazer um roteiro pro vídeo. Você pode editar os vídeos deles. E aí, o que acontece? Cinco, seis pessoas se unem, fazem um vídeo. Aqui, a Filosofia da Revolta de Atlas, né? Da Anne Reign. Muito bom. Esse vídeo aqui eu olhei ontem. Eles fazem o vídeo entre uma equipe e depois eles pegam o dinheiro que deu naquele vídeo e dividem entre aquela equipe. Aí eu falei, pô, irmão, tem tudo a ver com o que eu quero, com o que eu gosto. Que é o quê? Que é passar a tal da informação. E aí eu falei, pô, vou fazer o Papa Hardware como se fosse uma visão libertária, só que de hardware. Eu vou pegar pessoas aí que queiram começar e um fala de notebook, um fala de celular, um fala de não sei o quê e vamos jogar tudo aqui e transformar o Papa Hardware num canal de hardware, mas que tem esse viés aí de que é um trabalho colaborativo, entendeu? Entre várias pessoas, entendeu? Mas acabei começando a falar cada vez mais sobre economia, cada vez mais sobre política e acabou tomando um outro rumo, tá ligado? Quem sabe um dia esse projeto volte, né? Quando a baleia lá entrar lá, quando a baleia entrar e tirar a liberdade de expressão da galera, quem sabe vire um projeto colaborativo no futuro, tá? Então, vamos lá. E aí Obrigado.